Neste sábado, direto de um maravilhoso parque aquático. Você que tá em casa vai poder curtir muita diversão junto com a gente. Priscila e Yudi vão agitar sua manhã. Chega mais, chega mais, pode vir. Numa competição que toda a família vai participar. Vem comigo, gente. E não acaba aí. Desenhos inéditos, você só encontra aqui. Esse Hot Wheels é irado. Dia no parque. Neste sábado, 7 da manhã, no SBT.